Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, esmaga no like, esse é o Jornal do Povão que fala a verdade, doa em quem doer, mata a cobra, mostra o pau e a cobra morta. Gente, olha, vamos às notícias. Minha gente, olha, essa notícia aqui, fiquei estarecido com isso. Repórter é ameaçado de morte após revelar esquema de fake news pro Bolsonaro. É isso que você ouviu. O jornalista Lucas Neiva, do Congresso em Foco, site veiculado ao UOL, virou alvo de ameaças de morte e teve dados pessoais vazados após a publicação de uma reportagem de sua autoria nesse sábado, ontem, em que denuncia a tática de um fórum anônimo para produzir fake news a favor de Jair Bolsonaro. Depois de ameaçar, o grupo também atacou e derrubou o Congresso em Foco nesta madrugada, situação que perdurou até por volta das nove horas deste domingo, dia 5. Leio, abro aspas, parece que alguém vai amanhecer morto, escreveu um dos usuários. Outro, ele diz, eu ri do jornalista esfaqueado em Brasília e queria que acontecesse mais. Estava aí se referindo ao jornalista da Rede Globo que foi esfaqueado em Brasília. E aí ele continua. E isso, e continuam as ameaças, continuam a falar assim coisas absurdas que às vezes a gente fica até com vergonha de passar. Me dá até vergonha de falar o que eles dizem. Porque é tão baixo, é tão vulgar, é tão grosseiro, é tão violento, é tão sanguinário que a gente não acredita que essas pessoas estejam a favor de um presidente da república empossado no Brasil e que seja este o representante deles. Diz mais, esse site aí, que é um site, na realidade é um grupo privado que essas pessoas entram para compartilhar ideias, compartilhar loucuras, compartilhar ódio, racismo, machismo. Enfim, nas mensagens também são tramados ataques à honra do repórter com fake news em uma espécie de campanha de difamação. Mais ou menos assim, nós vamos difamá-lo, nós vamos falar dele, falar mal dele para poder ele perder a credibilidade. As ameaças foram registradas pelo jornalista em um boletim de ocorrência na 9ª Delegacia de Polícia de Brasília. Também há menção contra a editora do Congresso em Foco, a Vanessa Lippelt, igualmente autora de reportagens investigativas. Dados pessoais e endereços de Lucas foram levantados e publicados nesse site. Para, imagine, tem um nome publicado, o endereço, o CPF, o telefone da pessoa, eles incentivam outros a ficar ligando, a mandar mensagens, a perreando, a ligar, a madrugada, pelo WhatsApp, ou seja, é realmente uma tortura. Essa turma bolsonarista são pessoas perigosíssimas. O Imagen Board, quer dizer que esse grupo anônimo, também chamado pelo usuário de Chen, é um fórum anônimo em que internautas se comunicam sem qualquer tipo de identificação, não havendo distinção entre eles. Ataques a movimentos sociais, propaganda de extrema direita, divulgação de conteúdos claramente racistas, antissemita, bem como teorias da conspiração ocupam o topo das abas políticas desses sites. São sites direcionados a pessoas que se relacionam entre si e que recebem essas informações, recebem essas imagens e que depois compartilham com outros. Eu duvido que isso não tenha dedo do Carlos Bolsonaro e do Gabinete do Ódio. Essas imagens, a gente sabe que existe gente doida para tudo nesse mundo, e gente vulgar e, sobretudo, violenta. Mas creio eu que o filho do Bolsonaro, que é o estrategista da campanha do Bolsonaro, estrategista dentro da internet, esteja por trás desses sites anônimos que adoram, ali nas ocultas, nas escondidas, atrás das cortinas, inventar um monte de coisa e espalhar. E daí é como se fosse a fonte das fake news, a fonte de tudo que há de maldade. Essas pessoas são odiosas. Olha, depois do ataque hacker ao Congresso em foco, o site 1500CAM substituiu sua interface pela imagem de uma caravela, ou seja, substituiu o título, aquela imagem que aparece logo no início, por uma caravela, tornando o seu conteúdo acessível somente para os usuários que utilizaram aquelas ferramentas específicas de navegador. Essa técnica eles fazem para fugir, para que outros rastreiem. A tática é chamada de máscara de chumbo e é adotada em fóruns anônimos quando são descobertos pelo público. Após a publicação da reportagem, um dos usuários afirmou que causará problemas a Lucas, ou seja, o jornalista, seja agora, seja posteriormente. Ele diz, abro aspas, para o pilantra. Olha, se é ele se forçando aqui, então ele se... Eu não vou nem falar a palavra que começa com F e termina com D. Eu vou fazer meus ataques sem falar aqui, então. Ele não vai saber por que o passaporte dele foi cancelado. Porque as contas do banco serão bloqueadas. Não vai saber quando, não vai saber por que. Talvez ele nem se lembre dessa matéria aqui há alguns meses. Mas eu vou lembrar dele, diz o camarada bolsonarista por trás dessas mensagens. Na reportagem publicada no sábado no site Congresso em Foco, o jornalista revelou que um usuário da plataforma se propõe a pagar com recursos próprios, em criptomoeda, a criação de conteúdo eleitoral em favor de Jair Bolsonaro que viralizasse na internet. O anúncio vem acompanhado de instruções para fazer com que o conteúdo viralize. Ou seja, ele prometeu pagar aquela pessoa que fizesse o mais absurdo fake news e que essa fake news pudesse viralizar. O criador não precisa acreditar no que diz. Basta que faça. E também em favor de Jair Bolsonaro. Que crie uma notícia, crie um slogan, crie uma imagem em favor do Bolsonaro e outra contra aquilo que significa o contraditório a Jair Bolsonaro. Nesse site, o apoio a Jair Bolsonaro é absoluto e irrestrito. O anúncio para a produção de desinformação a favor de Jair Bolsonaro não é o único. Em outra publicação, o usuário sugere fazer a esquerda sangrar e propõe montar uma biblioteca de material midiático para ser usado em favor do chefe de Estado, de Bolsonaro. Pois a mídia, ele diz, a maioria, a mídia da massa já mostra claramente que fará companhia, ele diz, contra o nosso presidente. Usuários dessa plataforma esquisita, estranha, midiática e de desinformação destila ódio contra jornalistas de maneira em geral. Em troca de mensagem, neste sábado, uma pessoa que se apresenta como Aristides Braga, o maior propagador de fake news do Brasil, defende o assassinato com requinte de crueldade de todos os profissionais de imprensa. Ele diz, fui o autor do blog Big Bosta Brasil 2022 e não vou parar com a distribuição de ódio. Todo jornalista, ele fala, deve ser estuprado, afogado em seu próprio sangue, enquanto todas as mulheres de sua família devem ser estupradas e mortas com requinte de crueldade. Jornalista tem mais é que ser arremessado ao mar com as mãos amarradas nas costas. Diz um desses camaradas que pertence ao site bolsonarista e que é Deus acima de tudo e Bolsonaro acima de todos. Imagine, imagine isso. A gente lendo não parece que são pessoas normais, aliás, não tem como considerar um psicopata desse, uma pessoa normal. Mas ele se vale desse anonimato que está por trás e fica atrás do notebook, do celular, e não aparece a sua imagem. Então é fácil atacar, é fácil falar essas coisas. Outro usuário sugere a divulgação na plataforma de uma campanha para ludibriar e desmoralizar eventuais jornalistas infiltrados. Ele diz, e se a gente começar a espalhar isso, isso, aquilo e tal, eles falam assim, que tal se a gente espalhasse isso aqui? Será que a mídia ia falar sobre isso? Quanto tempo eles iam dizer? É lá que eles bolam essas situações do que vai virar meme no Twitter, do que vai ser. Vocês sabem que antes a campanha de Lula estava perdendo muito essa participação no Twitter e na internet. E agora estão avançando cada vez mais, melhorou muito. O problema é essa fábrica de mentiras, essa fábrica nojenta, de sujeira. A cada momento é ameaça, e ameaça forte. Essas pessoas que matam, que xingam, que são capazes de trucidar e falar essas bobagens. Eu lembro das palavras do Daniel Silveira, que foram quase essas mesmas palavras, que falava em bater no ministro Edson Fachin, arrastar ele pelas ruas, dizendo que as filhas do ministro Alexandre de Moraes não deveriam ficar em paz. Ou seja, esse mesmo tipo de gente foi que o Bolsonaro perdoou. Esse tipo de gente que todo cristão do mundo deveria se afastar, rechaçar. Porque nós, cristãos, somos contra a violência. A gente tem que ser contra esse tipo de vulgarização da barbárie. Isso aqui está demais, gente. A reportagem do Lucas Neiva mostra discussão sobre estratégias retóricas para defender Jair Bolsonaro neste site. Esse site que é anônimo para esses usuários. Os usuários da página discutem de maneira a jogar na oposição a culpa pelo baixo desempenho econômico de sua gestão. Então eles espalham todas as mentiras. Olha, a culpa é do PT, a economia não vai bem porque o PT roubou o Petrobras, a economia não vai bem porque aconteceu a pandemia, não vai bem porque o tal do fica em casa. Não, eles criam todas as justificativas para tirar a responsabilidade do principal culpado por todas as mazelas que estão acontecendo no Brasil, que é o Jair Bolsonaro. Isso daí não é amor, ou é fanatismo, ou interesse político. Não imagino eu que essas pessoas por trás dessa produção de fake news sejam pessoas comuns, mas sobretudo pessoas ligadas ao gabinete do ódio e pessoas que ganham alguma coisa com isso. Veja, empresários patrocinando notícias falsas. Olha, se você inventar a notícia pior contra Lula, eu pago para ela se espalhar. Imagine isso. Como que essas pessoas ainda têm, sabe, aquele desplante de dizer Ai, queremos transparência nas urnas. Isso é um bando de hipócritas. Um bando de gente vulgar, mentirosa, da pior espécie, criminosas. E aí eles falam, eles têm que atacar o Lula de qualquer maneira, porque o Lula representa uma ameaça para eles. Em outra discussão, um usuário sugere a criação de uma versão alternativa da Wikipedia para a extrema-direita, em um modelo similar ao que foi feito nos Estados Unidos. Aquele Key & O. As páginas desse site trariam ataques diretos a figuras políticas anti-bolsonaristas, ao ministro Alexandre de Moraes, que é retratado por eles como líder do PCC, e eles tentam colocar isso o tempo todo para que os bolsonaristas acreditem, repliquem que essa notícia falsa seja verdadeira. Apesar de ser o mais ativo, este site não é o único brasileiro, esse imageboard brasileiro, esse fórum particular brasileiro. Outros sites que também adotam a nomenclatura em seus endereços oferecem um formato similar. Aí depois dessa divulgação desse site privado para esses bolsonaristas que produz notícias falsas e difama as pessoas, o fórum foi atacado, os hackers bolsonaristas atacaram o Congresso em Foco, deixaram fora do ar, até hoje, domingo, dia 5 às 9 da manhã. O site já foi liberado, já está funcionando. Lembrando que o site é um dos mais lidos pelos congressistas aqui no Brasil, e o jornalista já acionou o Ministério Público, a Polícia Federal, assim como acionou também a Polícia Civil para elucidação dos fatos. Gente, isso é demais. Olha, gente, essa notícia aqui. Para alertar a população sobre projetos da lei que colocam em risco a floresta amazônica e as populações indígenas, 15 entidades que tratam do tema divulgaram hoje, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, vídeo que mostra a região sendo atacada e destruída. É um vídeo muito bem feito, onde mostra mísseis saindo do Congresso, mísseis saindo do Palácio do Planalto e indo direto para a Amazônia destruir. Porque ali mostra também, em cada míssil dele vai uma PL, uma PL como o 191, outra PL, 6299, que todas são contra a preservação ambiental, são contra a floresta, ou a questão do marco temporal, contra as comunidades indígenas, sobretudo também da questão do agrotóxico. No vídeo sobre o fundo musical da ópera, o Guarani, de Carlos Gomes, os mísseis explodem na floresta e sobre as comunidades dos povos originários, causando destruição. A seguir, são exibidas imagens de alagamentos, enchentes e deslizamentos causados por temporais que têm se tornado mais frequentes por causa das mudanças climáticas. Mudanças essas ocasionadas porque nós, seres humanos, e principalmente aqueles que dirigem, desmatam, poluem o meio ambiente, tiram da terra todo o sustento que sustenta a própria terra e fazem deboche, e debocham. Aí tem lugares frios demais, outros quentes demais, ou seja, a nossa temperatura, o nosso clima, o meio ambiente, cada vez mais sujo e cada vez mais irresponsável. E principalmente, nesse governo Jair Bolsonaro, aquilo que passava-se décadas para esse pessoal contra o meio ambiente conseguir, conseguiram em três anos, que não teriam conseguido em cem. Critica Brasil falando a verdade do Enquim do Ex, maga no like, participa junto com a gente. Muito obrigado, fiquem com Deus, amanhã a gente volta. Tchau, pessoal.